Ei você, sente-se ali mesmo, agora escute. Todos vivem em círculos. O sol, a lua e a terra dão voltas. E se a terra de repente parar de irar? Seria um desastre. Maremotos em todos os lugares. Agora lembre-se que a sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Essa foi uma frase dita por Echiro Oda no volume 7 de One Piece, bem no comecinho da obra, sobre esse formato estranho da sobrancelha do cozinheiro. Vários e vários capítulos depois, notamos outro tipo de interpretação sobre essas voltas, esse movimento de rotação que hoje relacionamos às Akumas no Mi, que por sua vez possuem o mesmo símbolo. O universo de One Piece dá voltas, pessoas com o mesmo propósito surgem, sonhos se vão, mas não completamente. A promessa de uma pessoa se espalha e outra assume essa missão. Estamos dando voltas e voltas e a história desse universo é como uma Akuma no Mi mítica Zon. Ela fica vagando por vontade própria até que encontre o usuário correto que ele use e a possua. E por isso os eventos acabam se repetindo no enredo. E esse vídeo é justamente sobre isso, sobre os acontecimentos que aconteceram no passado dessa obra e que possivelmente vão acontecer novamente com várias características em comum e algumas diferentes. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Echiru Oda. Eu sou o Leo. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra dar aquela força. E One Piece promete muita coisa boa nesse ano. Então deixa tua inscrição no canal pra acompanhar a gente nesse ano. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O que exatamente aconteceu no século perdido? Que tipo de guerra aconteceu nesse período? Qual foi a localização dela e como a derrota do Joy Boy aconteceu? São inúmeros questionamentos, mas uma coisa é fato. A família dos D não receberam o título de inimigo naturais dos deuses à toa. Eles com certeza, devido a essa ênfase dada pelo Corazon nesse momento da história, possivelmente foram os principais oponentes do governo mundial naquela época. Mas como surgiu essa família? Aqui no canal já fizemos um vídeo bem interessante sobre isso, falando inclusive da família Monkey, que poderia ser uma das famílias dos D do passado muito relevantes na história, talvez até a do Joy Boy. Mas a gente vai deixar o link do vídeo se vocês quiserem ver mais sobre isso aí na tela final. Mas nesse vídeo vamos trazer outra ideia. E se a família dos D não forem exatamente uma família tradicional, vinculadas por um laço sanguíneo, e sim um bando de companheiros de mesmo ideal que compartilhavam saque juntos. Assim se tornando uma grande família pirata, com o D no nome de cada um deles para representar essa família. Isso explicaria muito a diferença de aparência e a distância familiar que todos os D possuem. Mas vamos com calma. Essa teoria afirma que a vontade dos D e o Joy Boy estão diretamente conectados, o que realmente faria muito sentido. Considerando que Joy Boy se opunha diretamente ao governo mundial, o clã D também seria inimigo deles, uma vez que é dirigido pelos dragões celestiais. Essa teoria afirma que a letra inicial D é uma abreviação de Down Pirates, uma tripulação supostamente liderada pelo Joy Boy. Embora nunca tenha tido qualquer confirmação do grupo conhecido como Down Pirates, não seria impossível que eles existissem durante o século perdido. Aqueles que carregam o D em seus nomes são teoricamente descendentes diretos de Joy Boy e da sua tripulação, o que explicaria o que a vontade dos D significa. Enquanto seus ancestrais travavam uma guerra contra o governo mundial, os atuais membros do clã D poderiam ter herdado a vontade de se opor a eles, mesmo séculos depois e o mesmo vale para Zebeck e Barba Negra, porque embora vilões, eles são vilões que causam problemas para o governo mundial, e nem precisamos lembrar o que o Zebeck fez em God's Valley. Curiosamente, essa teoria também traz Jaguar de sal especificamente, amarrando ainda mais tudo. O verdadeiro nome do Joy Boy era Jaguar Binx, ou vamos supor qualquer outro nome que comece com a letra J, e que ele era um gigante de Elbas. Embora a teoria use o fato de que os nomes Joy Boy e Jaguar Binx tenham as iniciais como parte de seu raciocínio, isso é apenas a ponta do iceberg. O chapéu de palha gigante em Mary Joyce poderia pertencer a Joy Boy, o que explicaria seu significado, bem como as declarações feitas pelos personagens sobre o Luffy e seu próprio chapéu de palha. Uma das provas principais disso seria que a música Saquê de Binx teria sido escrita pelo próprio Joy Boy, o que já é natural teorizarmos, afinal o Joy Boy fazia com que as pessoas se alegrassem, e essa música leva esse mesmo legado. Poderíamos afirmar aqui que Joy Boy, além de um gigante, escreveu essa música para relembrar tanto seu nome quanto dos seus amigos. O ponto é, mais um ciclo tá quase sendo complete One Piece. Já houve uma batalha dos D versus os homens que governam o mundo, e que ela vai acontecer novamente. Mas dessa vez, em um contexto bem diferente, com um resultado também muito diferente, porque dessa vez sabemos muito bem quem dará o golpe final. E vamos finalmente saber mais da origem dessa família, quem sabe já no arco de Elbeth. Vamos aguardar. Duelo na Ilha Banaro. Esse é o nome do capítulo 441, onde acontece a luta entre Barba Negra e Portugas de Ace. E essa também é a primeira vez que Teach explica mais detalhadamente o seu poder da Yami Yami no Mi. E é bem fato que nesse ponto, é onde se inicia todo o conflito que vai acontecer posteriormente em Marineford. No momento atual, presenciamos um pouco da batalha entre Barba Negra contra Law, e a comparação aqui é instantânea. Claro que a gente imediatamente relacionamos os dois eventos, e agora a presença do Garp fica ainda mais explícita, e a importância do resultado dessa batalha entre os membros da pior geração, assim como foi crucial o resultado da batalha contra o Ace. Os eventos acabaram se repetindo, Law vs Barba Negra vai determinar o que veremos mais à frente. Tanto Law quanto Teach são considerados os piratas mais fortes do novo mundo, o que torna esse confronto bastante emocionante. Barba Negra é atualmente um Yonkou que conseguiu dominar a maior parte do território do Barba Branca depois de matá-lo, e ainda derrotou o resto da sua tripulação um ano depois. Por outro lado, Law conseguiu derrubar o Yonkou quando eles estavam com a sua força total, embora com a ajuda do Elstaskiri. O vencedor dessa luta está longe de ser certo, mas através da análise dos seus respectivos poderes, é possível determinar que o provável vencedor da batalha seja o Barba Negra. Embora o Law definitivamente tenha muito a seu favor, Barba Negra o superou de muitas maneiras. Quando se trata de habilidades físicas entre os dois, é uma espécie de empate. Embora ambos possam levar uma surra, Barba Negra é indiscutivelmente mais resistente que o Law, embora o Law seja definitivamente mais rápido. Ambos usam suas frutas na batalha muito bem, tornando difícil dizer quem supera um ao outro nesse aspecto específico. De qualquer forma, a gente fica feliz do Oda ter mostrado pelo menos um pouco, já que existem diversas lutas em One Piece que não acontecem e a gente acaba não vendo, e a gente não aproveita muito desses eventos ao redor do mundo de One Piece. Apesar de que essa luta poderia ter durado ainda um pouco mais como foi a luta contra o Ace. E se estamos falando de eventos futuros que podem ter uma semelhança com o passado, óbvio que vamos falar da Batalha de God Valley 2.0 que dessa vez vai acontecer na Ilha Rastinoso. Esse evento com certeza vai acontecer e vai ser melhor do que imaginamos. Porque antes se pensava o seguinte, teremos Barba Negra que representaria o Zebek, teremos Kobe representando a Marinha que estaria do lado do Luffy, que representaria por sua vez os piratas do Roger. Tudo muito bem encaixado e no momento certo da história, que é algo que já discutimos até muito aqui no canal. Barba Negra não será o oponente final do Luffy na obra, e sim o Issamar, porém, ele é um dos principais vilões que o Luffy tem que enfrentar. Só que agora o Garp, que já tinha participado da luta contra o Rocks no passado, agora tá indo diretamente pra Rastinoso enfrentar o Barba Negra, o que é um indicativo de que tanto o Garp quanto o Teach terão sua finalização de histórias nesse arco. O Oda falou na carta da Jump no fim de 2022, que espera que ninguém morra em 2023, embora a gente saiba que o Oda não mate praticamente ninguém nessa história. E nisso ele se refere a um grande Battle Royale. Infelizmente, eu acho que o Oda vai ter que quebrar esse jejum e alguém vai ter que morrer nessa história. Garp representa a velha geração que precisa ser superada, assim como acontece muito nesse mangá. E o Barba Negra é praticamente o homem que herdou a vontade do Zebeck, que lutou contra o próprio Garp e o Roger no passado na Ilha Rastinoso. Finalmente, vamos saber o motivo do navio do Barba Negra ter o seu nome inspirado nesse homem, o Sabre de Zebeck, e também vamos saber o motivo dele estar abrigado na Ilha Rastinoso, que era a antiga Ilha dos Rocks. Se a gente tiver um flashback do Barba Negra também vai ser algo muito incrível, algo que muita gente espera, até pra saber o porquê do corpo dele ser diferente e os outros mistérios que envolvem ele. E como sabemos, assim como ele se inspirou em Zebeck, Luffy é aquele que se inspirou em Roger meio que sem saber, e o confronto deles é praticamente inevitável. E essa batalha, se acontecer do Garp morrer, com certeza vai fazer o Luffy se enfurecer ainda mais, e pode ser o cenário da batalha deles dois culminando até na guerra final, já que ambos vão lutar pelo One Piece e a chegada a Laugh Tale. É verdadeiramente uma batalha pelo trono de reis dos piratas. Já trouxemos três teorias sobre eventos que se repetem na história, mas agora vamos falar de algo que já aconteceu. Existe uma semelhança entre Uta e Shanks na maneira como eles foram encontrados. Há 19 anos, a cidade natal de Uta foi atacada por piratas, resultando na morte dos seus pais. A tripulação pirata sequestrou Uta, mas quando eles partiram pra navegar, eles encontraram os piratas ruivos. As duas tripulações lutaram, e o bando do ruivo saiu vitorioso. Depois de reivindicar o tesouro dos piratas, Shanks encontrou Uta, de dois anos, em um dos baús do tesouro. Sem nenhuma maneira de encontrar a sua verdadeira família, e lembrando como ele próprio foi encontrado quando bebê pelos piratas Roger, Shanks viu esse encontro como o destino, e decidiu criá-lo como a sua própria filha, e essa é a palavra que define esse vídeo, querendo ou não, o destino. E por fim, a última teoria de algo que pode acontecer, é uma fuga de Impeldau 2.0, por assim dizer. Esse é um evento que tem chance menor de acontecer, mas tem alguns indícios na história de que ele pode se repetir. Antigamente, nós teorizávamos o que tinha acontecido com Sabo e Hancock, e também com a Vive e com os outros de Shibukai, depois de um dos atos de Wano. Ficávamos nos perguntando se o governo conseguiria capturar algum deles, o que daria uma desculpa perfeita para que acontecesse novamente uma fuga de Impeldau. Mas nem isso a maioria conseguiu. Sabo conseguiu superar o touro verde e fugitora, e com a desculpa de que os almirantes não estavam dando tudo de si, eles acabaram vencendo a luta e fugindo. E todos os Shibukai também conseguiram fugir das forças da marinha, afinal, a SSG ainda não cumpriu a missão deles. E isso é tudo que nós sabemos até o momento. Os únicos personagens que permanecem em Impeldau, são os personagens que nós aguardamos há muito tempo que voltem, porque a gente tem muito carinho por eles, e a gente espera que eles apareçam novamente. E eles são Bon Clay, que fez um belo sacrifício, que fez com que Luffy fugisse tanto de Alabasta, quanto de Impeldau em segurança. E muita gente também teoriza que ele ainda vai entrar para a tripulação, eu sou um dos que acreditam nisso. E ele é um dos melhores personagens da obra até hoje, tanto em carisma, quanto em importância e relevância nos momentos que ele apareceu. E ele aparece vivo em uma história de capas em New Camarland. E seria muito legal se o Bon Clay conseguisse sair da prisão e viver uma aventura, já que ele é um personagem que a gente guarda muito carinho, e que o próprio Luffy gosta muito dele. Não sei se ele vai voltar para o Sunny, mas aparecer na guerra final seria muito interessante. E outro personagem é o Sr. Pink, que inclusive foi mencionado mais recentemente no capítulo 1070 pelo Frank, quando ele pergunta para o Vegapunk sobre os poderes que o Seraphim Jimbe possui, que são as mesmas habilidades que o Sr. Pink tinha. Todos nós queremos ver aquela cena do bar, inclusive o Oda já desenhou, a promessa que eles fizeram de beber um dia juntos contando suas histórias do passado. Isso seria muito incrível. Mas nesse caso, eu acho que não precisaria ser uma fuga em si. Vamos apenas esperar que o Sr. Pink cumpra a sua pena, ou que tenha algum contexto como aconteceu em Pau Dau com os vilões ajudando o Luffy, e assim ele consiga voltar para a história de alguma maneira e se encontrar com o Frank no futuro. E galera, se esquecemos de algum evento que tem características similares e acontecimentos que já ocorreram no passado e podem se repetir, ou coisas desse tipo que já aconteceram de semelhanças entre o Uta e Shanks, por exemplo, comenta aí embaixo, a gente quer saber muito a opinião de vocês sobre isso. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like e não esquece de se inscrever aqui no canal, assim aumentando nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere a descrição para ver o nosso Instagram e o nosso Discord. E é isso galera, valeu!